Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões ilimitados, as salas zips, o titular, adicionais e convidados. Existe esse tipo de cartão no Brasil, Leandro? Existe cartão ilimitado para convidados e adicionais? Existe, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, nós temos três cartões no Brasil que são ilimitados ao Lounge Key ou ao Dragon Pass, ilimitados o titular, adicionais e convidados. Ou seja, quando diz convidado, é que você pode levar quantos convidados quiser junto à Salaví, por ser um cartão ilimitado. Portanto, vamos começar com o melhor cartão e depois nós vamos entrar nos demais. Mas Leandro, como que é melhor? Eu vou considerar a pontuação, tá? Eu vou levar em consideração que os três são ilimitados ao Lounge Key ou ao Dragon Pass, portanto eu vou começar pela maior pontuação, que é no caso o Autos do Banco do Brasil. O cartão Visa Infinite Autos do BB, os acessos são ilimitados, junto à Salaví e do Dragon Pass, o Visa Infinite do BB, Autos, a pontuação dele é 2,5 pontos, conforme está aqui na notinha do banco. No entanto, ele sempre manteve 4 pontos por dólar gasto. Eu não sei quando que vocês estarão vendo esse vídeo, No entanto, a pontuação pode prorrogar para 4 pontos por dólar gasto ou se manter a 2,5 pontos por dólar gasto. De qualquer forma, a pontuação 2,5 é melhor do que esses outros dois que eu vou falar para vocês em seguida. O acesso ao Dragon Pass é ilimitado para o titular, os adicionais e convidados. O cartão ainda conta com 8 cartões adicionais inteiramente grátis. Muito top demais, né? Os 8 cartões são totalmente gratuitos e você também pode isentar a anuidade do cartão titular do Autos, tá? Gastando R$ 25 mil ou mais por mês, também isenta a anuidade do cartão. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 120,00, R$ 1.440,00, que pode ser isento através dos gastos mensais que eu acabei de falar para vocês. Ele te dá aí uma possibilidade de você encontrar melhores salas VIPs. Se cadastra ao Dragon Pass e tem aí a vantagem de poder ter mais opções de salas VIPs. Então, por exemplo, o Terminal 2, a melhor sala que nós temos hoje, é a sala Plaza Premium Lounge. É mais ampla, bonita e caprichada mesmo. Realmente é uma sala muito luxuosa, a Plaza Premium Lounge no Terminal 2. Só aceita o Dragon Pass. Então, o cliente Autos, quiser sentir um prestígio, estar em uma sala VIP bonita, top demais, estaria no Plaza Premium Lounge. Só para que você entenda sobre o BB. Então, o BB Autos são essas condições para você poder usar. Para solicitar esse cartão, você precisa ser cliente private do BB. Ok? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo BB, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Outro cartão top do mercado aí, que é ilimitado para o titular. Adicionais também, convidados, é o Black Merit do Cicobi. Cicobi, Mastercard, Black Merit. Então, não são todas as cooperativas que têm este cartão. Portanto, você teria que pesquisar aí qual cooperativa trabalha com Black Merit. A minha cooperativa é a Metropolitana. E nós temos o Black Merit nessa cooperativa. Portanto, o Black Merit pontua 2,2 pontos. O altos do BB, 2,5 ou 4. O altos do BB, os pontos nunca expiram. A validade dos pontos no Black Merit é 24 meses. 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto com validade de 24 meses para o Black Merit. A anuidade do Black Merit é R$ 770,00. Dividido em 12 parcelas. E também pode isentar por gastos mensais. Dependendo da cooperativa para a cooperativa. Geralmente de R$ 10,00 a R$ 15,00 por mês. Para isentar a anuidade do cartão. 5 adicionais inteiramente grátis. E ele já vem com o seguro do Mastercard Black. Junto com a cooperativa Cicobi. Então, eles pagam um seguro de proteção para o cartão. E de graça para os clientes Black Merit também. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Lounge Key. Pelo Mastercard Black. Junto o titular. Os adicionais são os 5 gratuitos e convidados. Como o cartão titular é ilimitado para o titular adicionais convidados. Geralmente, se você está com a família, não precisa ter outro cartão. Porque só o seu já vai entrar todo mundo grátis. Então, por exemplo, está viajando o esposo, a esposa e mais 4 filhos. Todos entram grátis. Junto a sala VIP Lounge Key. Em qualquer aeroporto que tenha acesso pelo Lounge Key. Certo? Além disso, também poderá acessar a sala VIP da Mastercard Black. Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. No entanto, para poder entrar na sala VIP, o ideal é que tenha o cartão Black para não pagar a taxa de entrada. Então, quem tem o Black, os acessos são gratuitos. Então, se for usar a sala VIP da Mastercard Black, eu aconselho vocês pedirem o cartão adicional para a esposa e para os filhos. Para solicitar o cartão, no caso do ciclo Black Merit, tem que ser cooperado. Temos um link no canal de indicação para vocês. Caso você queira abrir uma conta, coloque esse código aqui para você ter aí, quem sabe, a possibilidade de conseguir esse cartão. O Black Merit. A renda mínima, geralmente, é de 10 a 15 mil reais. Mas depende muito de cooperativo para cooperativa. Tem cooperativo que vai pedir 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Também depende de cooperativo para cooperativa. Em terceiro lugar, o Cicred Mastercard Black, também ilimitado junto à sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e convidados, 100%. A pontuação do cartão é 2 pontos a cada 1 dólar gasto. A validade dos pontos é 24 meses também. O cartão do Cicred não tem, na minha cooperativa, por exemplo, isenção de anuidade por gastos mensais. E os adicionais todos têm anuidade, 50% do valor do titular. Portanto, o ideal é que você realmente faça o que eu falei com o do Cicob. Só use o cartão, no caso, viajando com a família, para não ter que pagar na idade adicional, só pagar no titular. Agora, o do Cicob tem 5 grátis, não tem nenhum problema de dar o cartão adicional. O Cicred, por ser ilimitado, titular, os adicionais e convidados, e com a pontuação de 2 pontos, ele pega aí o terceiro lugar, desses 3 cartões que são ilimitados em todo sentido aqui no Brasil. O Altos do BB, ilimitado, titular, adicionais e convidados, lounge key e Dragon Pass. O Cicob, Mastercard Black Merge, ilimitado ao lounge key, e o titular, os adicionais e convidados. E o Cicred, Mastercard Black, ilimitado, titular, adicionais e convidados. E a anuidade do Cicred e Mastercard Black, geralmente, está entre R$ 650 a R$ 770,00, também, esse cartão Black Top do Cicred. Esses são os 3 melhores cartões que nós temos, ilimitados em todos os sentidos. Então, você não passaria vergonha se estiver viajando com amigos, grupo de amigos, se eles não tiverem cartão Black ou Infinity, você teria um desses 3 cartões, você estaria muito bem servido. Eu tenho esses 2 cartões, eu tenho o Black Merge e tenho o Cicred Black, e tenho também os demais cartões de cooperativas, como Cressol, Unicred, Uniprime, eles são ilimitados, mas para o titular e para os adicionais. Agora, nesse ranking que eu estou fazendo aqui agora, são ilimitados o titular, adicionais e convidados. Os cartões que são ilimitados, titular, adicionais e convidados, são esses 3. No entanto, nós temos os outros cartões que são ilimitados, o titular, os adicionais, e aí eles carregam um benefício ao convidado. Por exemplo, 1 convidado por visita, 3 convidados por visita, 8 convidados por ano, 12 convidados por ano, tá certo? Então, dependendo do seu banco, ele coloca uma quantidade de convidados para poder acessar a sala VIP. Os adicionais, todos são ilimitados, como o titular. Agora, titular, adicionais e convidados, só temos esses 3. Agora, se você pegar, por exemplo, o Elo Diners, por exemplo, é ilimitado o titular, os adicionais e um convidado por visita. Se você tentar levar o segundo convidado, você vai pagar 32 dólares. Por isso que nós temos esses 3 cartões, que são os top em viagens para a sala VIP, ilimitado em todo sentido. Autos do BB, Black Merit do Cicobi e Cicred Mastercard Black. Está aí para vocês os 3 cartões ilimitados em todos os sentidos aqui no canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Titular, adicionais e convidados. Vamos para os abraços, então? Paulo Ricardo Bobo, um grande abraço. Cláudio Sigul, um grande abraço. Mário Valente, um grande abraço. Terezinha Cristina, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Mário Valente, um grande abraço. 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 Mário Valente, um grande abraço.